Desses 50 anos, a Faculdade de Educação está presente há 44, então nós temos uma história muito compartilhada, muito próxima à Universidade Estadual de Campinas. Penso que um dos avanços quando a gente fala dessa perspectiva de democratização da sociedade brasileira e do avanço na Universidade, em especial a Unicamp. Podemos ver, por exemplo, a disponibilidade, a disposição da Unicamp para se abrir para os desafios contemporâneos em relação às diversidades culturais, aos múltiplos movimentos e às demandas dos movimentos sociais. A Faculdade de Educação tem, desde sempre, estado junto com as discussões no Brasil sobre a necessidade de avançarmos e concretizarmos uma escola pública de qualidade, laica, democrática. A participação dos colegas da Faculdade de Educação na proposição e no acompanhamento de políticas educacionais faz parte da nossa história. E agora, mais recentemente, tanto em políticas que avançam em relação à alfabetização das crianças, em alfabetização de jovens e adultos, em promoção de uma melhor qualidade do ensino na educação básica. Acho que isso mostra uma disposição da Faculdade de Educação em contribuir com a Unicamp para avançar no sentido de abertura e de maior aproximação com a sociedade brasileira.